Este trecho da Marginal Botafogo, no setor sul, ficou parcialmente interditado durante o trabalho da perícia. Na moto atingida pelo carro, estava Patrícia Monteiro da Silva, de 38 anos, que não resistiu aos ferimentos. Pelo fato do trânsito estava muito violento naquele momento, às 6 horas da tarde, mais ou menos, às 18 horas, a testemunha não conseguiu ver qual foi o veículo que abarroou com essa motociclista. Não sabemos se é a motorista ou o motorista, pedimos para que se apresente, porque com certeza a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, está investigando e vai chegar até ele ou até ela. Chovia bastante no momento do acidente, quando a motociclista seguia aqui pela Marginal Botafogo, no sentido da região norte da capital, quando de repente a moto foi atingida violentamente por um veículo que seguia no mesmo sentido. A moto foi arremessada para o guarda-reio e o corpo lançado para o córrego Botafogo, que naquele momento estava bastante cheio e agitado. Quem presenciou o momento do acidente acabou seguindo o trajeto do córrego na tentativa de encontrar a vítima com vida. O corpo foi arrastado por cerca de 3 quilômetros até neste local, onde dezenas de pessoas se mobilizaram para resgatar o corpo da vítima de 38 anos. Essas imagens mostram o momento em que um grupo se mobiliza às margens do córrego para resgatar a vítima. Uma pessoa enfrentou a correnteza e conseguiu segurar a mulher até a chegada dos bombeiros. Mas Patrícia Monteiro já estava sem vida. Nesse momento, os transeuntes que estavam passando, motociclistas, acompanharam o corpo. Acompanharam na motocicleta ali, segundo as informações, até este local que aqui estamos, que é próximo da ponte da 44 na marginal Botafogo. Momento este que eles anteciparam do corpo, anteciparam ao corpo que estava descendo, e um deles desceram lá e segurou o corpo até a chegada do bombeiro. Foi uma ação heróica, mas perigosa. Com certeza. Uma ação heróica, porém, muito perigosa. A marginal Botafogo foi construída há 31 anos. Com 14 quilômetros de extensão, não possui semáforos, o que permite um trânsito mais rápido. Mas devido à quantidade de acidentes, a marginal passou a ter a velocidade controlada em até 80 quilômetros por hora, o que não inibe a imprudência de muitos motoristas. Os veículos aqui, eles só respeitam a velocidade quando chega próximo ali aos pardais, né, que nós podemos dizer assim. E é importante que os condutores de veículos, eles tomem consciência disso. Que a marginal Botafogo é o limite máximo, é 80 quilômetros por hora. E com chuva, ainda mais perigoso aí. Nós temos vários acidentes que ocorrem aqui em épocas de chuva. Obrigado. Obrigado.